Música Largou na primeira, na primeira, o piloto do Neném Sul Agora vamos ver quem se mudou a marcar Fale o Neném Sul É por isso, é por isso É por isso É por isso É por isso É o piloto do Sábio Péu Música 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 A categoria 50 cilindrada é o segundo da categoria 50 cilindrada. Aí o senhor. O pato passa pela minha modelo boda. Ele já passou, acelerou, acelerou. A última etapa, décima etapa na cidade de Vida. Aí, a mãe do mu**. Parabéns você, cuidando do menino. Vem na primeira colocação, o melhor 98. Ele vai de terra. Ele vai de terra para a troca da lei. O piloto lance de beira. Que neia, lambendo a cria todos os dias. O piloto lance, o melhor 98. Está na primeira colocação, baleia. Está na primeira colocação. Lá vem o piloto. Copiei. É o segundo colocado, o Enineu. É o Enineu Soligo. Passa aí o número 3. O Enineu Soligo. Descansa ali. Com o Enineu. Com o Isaac. Que parte do imune. Emplicando aí. Vai passar por lá. Vai passar por lá. Vai passar por lá. Vai passar por lá. E já vamos para a formação do gait. Já vamos para a formação do gait. Já vamos para a formação do gait. A categoria beijão. Já para a formação do gait. É para nós... Cheia. Vou atrás... Eu acho que nem um pelo que está só. Aí. O piloto... Comeram 98. O carro... Pegou a posição da primeira. Aí, no meio, que era o segundo local, o cemiro lá. O segundo local... ...deu lá. O primeiro. 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 E vai acelerando na segunda colocação É o número 3 Número 3 E vem da segunda colocação Aí o piloto Eduardo Lourenço Eduardo Lourenço vai aumentar fazer outra passagem lá O Eduardo Lourenço já fez outra passagem É a luta da sala lá O Eduardo Lourenço já fez outra passagem É o número 1 Ele vem acelerando Ele vem acelerando Ele vem acelerando Ele vem acelerando A primeira bateria E vai ao senhor Descategoria v de número A segunda colocação É o número 3 Isso é uma técnica O número 1 É o número 1 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.